Nossa Senhora do Bom Despacho Tu podes me ajudar Tu podes despachar o que preciso e não consigo Pois sou pecador e injusto Tu és a Nossa Senhora do Bom Despacho E eu vos peço por amor a vós Que despache o ódio e o medo A vingança e a inveja O mal olhado e a intolerância A raiva e a ofensa A ilha e toda a humilhação Pois isto me impede de perdoar e de amar Livremente O mal olhado e a ofensa O mal olhado e a ofensa O mal olhado e a ofensa O mal olhado e a ofensa